Boa noite, boa noite. A chamada do canal agora, Planeta e Discussão, é para o programa De Noite com Danilo Gentili. Então, uma boa madrugada para todos hoje. O programa está demais hoje, né? Que vai receber a turma do Fofocalizando com a Cris Flores, né? Que é a comandante ali do time. Gabriel Cartolano, a Flor e a Gabriela Cabrini. Já de cara ali, né? No começo do programa, o Danilo Gentili com aquele jeito irreverente dele, já começa a soltar elogio para a Flor ali, né? Que já responde ele com uma brincadeira. Ela já fala, né? Que homem tem gosto para tudo. Tem uns que gostam de filé mignon, outros de... Homem gosta daquele costelinha deliciosa, de porco, e assim vai, né? E assim ela vai brincando com o Danilo Gentili ali no programa. Até chegar no momento que a Flor e... E eles vão recriar ali um selinho que deram no ano de 2015, após recordarem aí do acontecimento. Ela ainda fala, né? Na hora do selinho. É assim que se regra uma flor no Jardim do Amor. Brinca o apresentador Danilo Gentili com ela ainda. E vai ter muito mais assunto, né? Os convidados também falam de momentos marcantes das suas carreiras ali. Fotos e fofocas e do programa que eles integram ali o Fofocalizando. Então, né? Todos já sabem aí, o programa do Danilo Gentili vai ao ar aí de segunda a sexta, meia-noite e trinta aí no SBT. Então você já comente, curta, compartilhe, ative as notificações aí, fale o que vocês acharam aí do selinho da flor no Danilo Gentili e de todo o programa de hoje. Obrigado.